Rádio Vida A partir de São José dos Campos Na frequência 96.5 FM Eu não vou deixar o pastor Cláudio Sair daqui Nós vamos aqui ainda Compartilhar um pouco desse assunto É muito bom poder aprender Eu estava ouvindo o debate Estava observando As colocações dos Excelentes debatedores Que participaram Nesta programação As considerações finais Do reverendo Cláudio Apolinário E quero dizer a vocês Que esta é a função Destes programas Os dois programas Da Rádio Vida FM Você que está nos assistindo Pelas lives Estamos transmitindo agora Pelo Facebook Na Teológica Vida Você está vendo aqui Este painel bonito Porque aqui na Rádio Vida Nós fazemos um trabalho Com excelência Para a glória de Deus Ex-doc Santeu Lembrando Lembrando que estamos Transmitindo também Pelo Instagram No meu Instagram Hoje especificamente Arroba Roberto Curvinel Simone Rodrigues Comigo na locução Já me saudou Com o rei Irene Tuquiri A paz do senhor Em grego bíblico No apoio geral A Gabi A Gabi Rei Irene Tuquiri O Gabi Baruque Rabá Bishan Adonai Isso Bendito Que vem em nome do senhor Ela que é a Gabi Apolinário Não é? Nós somos aqui Uma família Irmãos Trabalhamos aqui Está ali a Alessandra Nossa produtora E comigo Pastor Cláudio Apolinário Pastor Cláudio Apolinário Rei Irene Tuquiri Rei Irene Tuquiri Pastor Cláudio Apolinário Satisfação estar contigo Nesse programa de hoje Somente na introdução Do programa Mas o pastor Cláudio Apolinário Fez questão Que eu participasse Desse início Na minha consideração final Pastor nós falamos Sobre batismo Nós tínhamos inclusive Falado sobre o assunto Antes do programa Eu pergunto Pastor qual que é a sua opinião Porque o pastor Cláudio Apolinário É o nosso mestre O conhecimento que ele tem Sobre a palavra de Deus O conhecimento que ele tem Sobre as coisas do reino Um estudioso de Quantos anos pastor De 80 e quantos anos De estudo Ele já tem 35 anos 80 e quantos Pastor Cláudio Apolinário Confessa Não Eu tenho 35 anos De estudo Estudando a palavra de Deus Me dedicando Porque você sabe Qual a diferença De querigma E Didarê Ou didaque Ah pera um pouquinho Simone Rodrigues Meu Deus E pensa no camarada gelado Simone Está gelado Coisa a mão aqui Pensa no camarada gelado É o que está acontecendo Lá fora Lá fora está gelado Olha Qual é Simone Rodrigues O Whatsapp Para participação agora Porque a frase de hoje É a seguinte É a seguinte Quirius Mu Caiteos Mu Quirius Quirius Mu Caiteos Mu Caiteos Mu Senhor meu e Deus meu Isso Bonito hein Quirius Mu Caiteos Mu Quirius Mu Caiteos Mu Isso Qual é o telefone Para participação É o 12 9 9747 20 10 Ou pelo aplicativo Vida Play Ou ainda pelo nosso site VidaFM.com.br Mas nós estávamos falando sobre a questão do batismo Isto E na verdade batismo Nos origens Lexicograficamente Vem de Baptismos Que é imersão ao substantivo Baptizo É zeta Verbo né É zeta Que é um verbo Primeira pessoa do presente Indicativo ativo Do infinitivo Baptizem Que é Eu coloco dentro E você estava citando Marcos 16 Isso Na verdade eu citei Marcos 16 A partir do versículo 15 Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado E faltou só uma explicaçãozinha Que este batismo ali Nada tem a ver com o batismo Nas águas Exatamente Mas ser batizado Imergir no corpo Imergir no corpo de Cristo Exatamente Então faltou essa Essa Porque a conjunção Cerejinha Conjunção é Aditiva E é a tradução Da conjunção aditiva Não adversativa Cairiga Cair Cair É traduzido como E ou também Então óbvio Que se existe essa conjunção A primeira frase A segunda é a condição Sine qua non Para o cumprimento da primeira Correto Sine qua non é uma É Uma condição sem a qual Não funciona Mas academicamente É chamada de locução latina É Por isso que eu vou estudar contigo Viu pastor Por isso que eu vou fazer A teológica vida Vamos lá Vamos estudando E que aliás Pastor Cruvinel Para aqueles que são nossos alunos Para aqueles que são nossos alunos Na próxima terça-feira agora Terça-feira à noite Às oito horas da noite Nós teremos uma aula Sim Online com o pastor Cruvinel Sim Eu quero louvar a Deus E que inclusive Quem não é aluno ainda Mas se tornar aluno Até terça-feira Também participa da aula Então é chamada Aula magna Aula magna Não é É muito interessante Vocês vão gostar Acredito que vão gostar Não é É Goemi Roy Larris Tostum Adel Fomu Sou menor dos meus irmãos Mas acredito que vocês vão gostar desta aula E vão poder participar e me perguntar Eu estou muito feliz Porque a nossa audiência Ontem no programa Estava o meu irmão O professor doutor Ivan Durans assistindo Ivan Durans Capoeira Mestre Eu não o conheço Depois eu fui observar O seu perfil Ele é doutor em filosofia É mestre em letras É um educador E você vê a audiência É do nosso programa Não é Muito grande E isso nos nos coloca Pastor Cláudio Com uma responsabilidade Muito grande Muito grande Sem dúvida Não é que nós Contamos com a graça de Cristo Para poder ajudar esses irmãos Não é Amém Não é verdade Então a minha satisfação De estar com o senhor aqui Estarei ouvindo o programa Tem trazido muito aprendizado E eu fico feliz Quando eu vejo Por exemplo Pais Que mandam os áudios Junto com os filhos Olha que legal Ou seja Crianças Jovens Se interessando pelo Estudo da palavra de Deus Então a minha satisfação Em caminhar do seu lado A minha satisfação Em ver o seu empenho No ensino da palavra de Deus Deus abençoe Então só diga assim comigo aí Diga assim comigo É Uma questão sobre batismo ainda Diz É Semântica Semântica É o significado É o significado Peculiar Peculiar De um termo De um termo Dentro do enunciado Dentro do enunciado Quer dizer O que a palavra se refere Dentro do contexto Não é por isso Não é por isso que existem Muitos tipos de batismo Quer elencar alguns Vai lá Vai lá Os que a Bíblia cita A Bíblia cita Mas não referenda É a batismo pelos mortos Batismo Tudo no novo testamento Batismo Na No mar Tudo citado Batismo na nuvem Batismo de João O batista Que não é o batismo Em águas Ninguém batiza em águas Chamando para arrependimento Mas os que já estão arrependidos Mateus 3.11 Vai anotando Batismo no fogo Que é citado por João também Ou batista Não é João Batista É o batista Que é uma condenação Isso dá debate Já deu debate Exato Nós temos o batismo cristão Que é o batismo em águas Que na verdade Os ministros fazem Mas biblicamente Pode ser qualquer discípulo Nós temos o batismo No Espírito Santo Não é com É ento É locativo No Espírito Santo Que é efetuado por Jesus Nós temos o batismo Na morte Citado em Lucas 6 Que Jesus fala Um batismo Tem que ser batizado E temos esse batismo Que o irmão citou Muito sabiamente No corpo hoje Agora o irmão Já imaginou Uma aula ao vivo Com o pastor Crovinel É porque Ao morto Nós não conseguiremos fazer Hein? Vai ser Vai ser Vai ser uma Ele está engraçadinho Ele está chistoso Ele está chistoso Ele está chistoso Ele está chistoso Para o pastor Crovinel E agora então Terça-feira que vem Na aula Ao vivo Antes de você ir embora Eu quero te mostrar uma coisa Ah meu Deus Sério Ele quer me segurar aqui Olha esse áudio aqui Que nós acabamos de receber Olha o áudio Olha não É não Você falou Olha o áudio Ouve Ouve o áudio É O áudio Do Orozimir Orozimir Nosso amigo Orozimir Vamos ouvir Orozimir Ele estava ansioso Para ouvir Esse áudio também Lá na casa dele Põe na caixa aqui Eu estou sem fone Orozimir Roserí de Taubaté Desejo um bom dia Com Jesus Ao pastor Roberto Cruvinel E Simone Rodrigues Ouvintes da Rádio Vida O caminho é Jesus A verdade é Jesus É goemir É godoz Caí É aleteia Caí Resói Porque a vida Junto com Jesus Com o pastor Cruvinel É tudo de bom O que você achou disso? Muito legal Muito legal Muito legal Esse tem sido o legado Né pastor Cruvinel Eu creio que Como família Como rádio Nós vamos deixar esse legado O legado de paixão Pela palavra de Deus De amor Pela palavra de Deus Isso é o que nos traz Muita alegria No trabalho que está sendo Desenvolvido Deus te abençoe Pastor Deus abençoe O irmão também Vá em paz Não é? Rares Caí Reirene Viu? Irmão Vamos lá gente Vamos participar Vamos trabalhar Eu quero só ouvir A voz da Gabi Gabi Reirene Tuquírio Só ouvir a voz da Gabi Reirene Tuquírio Pessoal Muito boa tarde Exatamente A paz do Senhor Então você quer participar 12997472010 A frase de hoje É uma frase muito fácil Que é Quireus mu Cai Teos mu Quireus mu Cai Teos Olha observe aqui Olha Look me please now Look me please Você que está aqui na live Look me please Look me please Teos Teos Ó É dental Teos Ok Look me please Isso Vamos lá Vem comigo aqui É Você vai falar assim Quireus mu Cai Teos mu Ok Que quer dizer Senhor meu E Deus meu Amém Vamos lá Vamos trabalhar gente Quer mandar pra cá Essa frase 12997472010 Compartilha a live No facebook Agora Nós estamos na Teológica vida Teológica vida É no facebook E aqui no nosso É Aqui no nosso Instagram Arroba Roberto Cruvinel Vamos compartilhando Essa live Em o nome De Jesus Bom eu tenho uma Pergunta aqui É do Sidney Aliás do Aquela pergunta de ontem Que tá Que ficou Do Mestre Camundongo Vamos lá Qual a sua opinião Sobre a capoeira Góspel pastor Maravilha Olha É Eu fui Depois observar É Eu vou dar uma opinião Aqui Sobre o que eu Penso Tá Sobre a capoeira Góspel A bíblia diz Que o exercício Corporal Para pouco Aproveita O exercício Corporal Para pouco Aproveita Artistas Artistas Marciais Não é Tem Divulgado A cultura Brasileira Por todo O mundo Através Da capoeira É A igreja Muitas vezes Tem preconceito Porque O cidadão É capoeirista E muitos Capoeiristas Têm preconceito Porque o cidadão É evangélico Então a pessoa Sofre preconceito Dos dois lados Eu Tenho dificuldade Com a designação Capoeira Góspel Porque capoeira Não tem religião Se eu admitir Uma capoeira Góspel Eu tenho que admitir Uma capoeira Umbandista Uma capoeira Católica Uma capoeira Budista E a capoeira É Um sistema De luta Meu antigo mestre Dizia Que é uma luta Que se esconde Por trás De uma dança Eu comecei Treinar capoeira Em 1980 Fui vice-campeão Paulista de capoeira Em 1981 Peso leve Juvenil Não é E na verdade Existe uma democracia Dentro da capoeira Você entrou na roda de capoeira Você vai treinar Mestre Pastinha Dizia Maior é Deus Pequeno sou eu Tudo que eu tenho É Deus que me deu Suassuna Mestre Suassuna Um dos grandes expoentes Da capoeira paulista Capoeira em São Paulo Embora ele seja baiano Ele dizia E canta O mundo de Deus é grande E cabe numa mão fechada Então O pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada Está lá no livro do profeta Isaías Então eu não vejo dificuldades Nós Eu sou membro Eu sou mestre de capoeira Sou membro dos capoeiristas de Cristo do Brasil Sou membro da diretoria dos capoeiristas de Cristo E na verdade Por que nós não colocamos capoeira gospel Colocamos porque eu entendo que não é uma religião Uma capoeira ligada a uma religião Ah mas alguém me pergunta e as músicas As músicas cantam a idiosincrasia de cada praticante Do que ele é Agora eu defendo o direito de quem quiser chamar de capoeira gospel Eu defendo o direito de quem quiser chamar Por que? Como tem que defender o direito de quem quiser chamar capoeira regional Capoeira de Angola Nos anos 80 aqui em São Paulo não tinha esse negócio de Angola regional Joga o que o birimbau tocava E o birimbau é um instrumento Ah mas toca tabaco Ué na bíblia não tinha tambor? Na bíblia não tinha tambor? Então irmãos O preconceito é muito complicado Eu li um livro chamado Por esta cruz te matarei E isso mudou a minha visão Hoje você não entra em países Em alguns países como missionário Mas entra como mestre de capoeira Seus alunos vão ter que aprender A tocar instrumento e cantar em língua portuguesa Então vai ter que aprender idioma Então eu conheço um norte-americano judeu Que foi treinar capoeira Aprendeu português Ouviu a mensagem e aceitou Jesus Hoje está no nosso grupo de whatsapp Olha que coisa tremenda Então tem muita coisa para falar Ah você quer saber sobre os apelidos Não é isso? Sim Então os apelidos Mestre Bimba Mestre Bimba O criador da capoeira regional Regional baiana Ele colocava apelidos Nos seus alunos Que eram como Como Nomes de guerra Né? Muitos Muitos hoje não usam mais apelidos Por exemplo hoje O pessoal no meio Me chama de Mestre Curvinel Mas eu tinha um apelido Qual era? Eu era conhecido como caveirinha Eu não era gente não Eu era terrível Porque era terrível? Esse era o motivo? Eu era muito magro E eu não era gente Mas aonde abundou o pecado A graça de Deus superabundou Então Jesus mudou a minha vida Não é? Eu fiquei muitos anos afastado Depois voltei E em três eventos desses Eu vi mais de cem pessoas Aceitarem a Jesus Então eu acho que está respondido Alguém pergunta Mas não tem o nome de São Bento Grande O nome de um toque Ora, você mora na cidade de São Paulo Você muda o nome da cidade? Não muda, né? Moro em Santander Também não muda, né? Isso aí é uma questão só cultural Não tem nada a ver com religião Tá bom, meus irmãos? Vamos lá Vamos continuar Ah, deixa eu só mostrar um livro Que eu acho que Se você quiser aprender mais sobre isso Quero dizer que eu vou fazer uma live E talvez eu faça sábado Você que não conhece Essa questão de artes marciais E quer fazer uma pergunta Eu vou fazer O Gabi Só para o pessoal da igreja Explicando o que é essa arte Que é a capoeira E como isso pode ser um instrumento missionário Olha esse livro aqui, gente Dá parecendo aí, Gabi? Esse livro aqui Capoeira e religião Do pastor Elton Meu amigo Que é o mestre suíno E ele explicou ontem Por que esse apelido dele, né? Hoje a maioria das pessoas Já não usa mais apelido Tá aqui, ó Esse livro Capoeira e religião Ele é pastor evangélico Lá de Goiânia É uma bênção Vamos lá Vamos continuar Perguntas respondidas Eu quero Responder A pergunta do Dário De São José dos Campos Foi colocada agora Tá na sequência aí Vamos lá Logo depois da Doros de Mir Vamos lá A pergunta do Dário É a seguinte Sou católico Porém tenho uma vontade No meu coração Pela igreja evangélica Posso ir nas duas igrejas E frequentar as duas? Ô Dário Você tem o direito De ir A constituição Te permite esse direito Te concede o direito De ir e vir É um direito constitucional A Bíblia diz Em Hebreus 10, 25 Não deixar de congregar Como é costume de alguns Não é a igreja evangélica Que salva Observa isso Quem salva é Jesus Atos 2, 21 Aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Mas também a Bíblia diz Que se nós invocarmos o nome do Senhor E formos salvos Segundo a epístola de Paulo Os Coríntios 5, 17 Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Então Se Jesus entra na sua vida A mudança existe Comportamentos equivocados São lançados fora É muito importante É muito importante entender Não é porque As pessoas dizem Ah, mas é a igreja tal Assembleia de Deus Batista Presbiteriano Eu vejo às vezes, Gabi Discussões que são efêmeras São periféricas Ah, o calvinista O arminiano Irmãos, tem gente que tem Uma seita calvinista E outras tem uma seita arminiana Não que o calvinismo seja uma seita Observe Não que o arminianismo seja uma seita Mas a postura daquele grupo Transforma as suas convicções Em uma convicção de seita Por exemplo Já respondendo aqui a pergunta Quer ver? Quer ver? Quer ver? Tem uma pergunta aqui Sobre a Neustan Eu estou tentando achar Estava aqui Sobre a serpente do deserto Você consegue achar ela aí? Irmã A serpente do deserto Estava aqui Sobre a serpente do deserto Certo? A Alessandra vai me ajudar aqui Paulo Rogério Achei, achei Cadê Alessandra? Vem aqui Paulo Rogério de Rio Grande da Serra Achei, achei Está aí embaixo Lê aí Quando Moisés levantou a serpente no deserto Era cura para o povo E representava Jesus na cruz Era também um símbolo egípcio da medicina? Então, este trecho Essa situação Essa serpente no deserto Depois foi chamada de Neustan, não é? Era um tipo de Cristo As serpentes feriam o povo O povo olhava para a serpente Era um tipo de Cristo Não era uma idolatria Depois tornou-se uma idolatria Tanto que foi destruída essa serpente Ah, mas espera aí A serpente representa o símbolo da medicina Lá de Esculapio Esculapio Aqui também é cultura, gente Nós temos mitologia grega Mitologia nórdica Mitologia egípcia Tem que entender Sabe quem é Esculapio? Não, não Não, não Não era o filho de Deixa eu ver Não sei se é o filho de Apolo Que era o deus da medicina Esse era o nome dele? É, se não me for na memória Aí, é, tô aqui Tô indo de cabeça aqui Mas temporaneamente Tô indo aqui com vocês Então vocês observem Observem É, é Que o fato de eles usarem uma serpente Quer dizer que se for usada É, em outra Em outra situação Tem relação É lógico que não, irmãos É lógico que não É lógico que não É, por exemplo É exatamente por conta disso Que, por exemplo Se eu uso um instrumento musical Então quer dizer que você não pode usar guitarra na sua igreja Porque roqueiros E alguns deles até satanistas Não é? Você lembra? Black Sabbath O que que falavam E outros Às vezes nem eram satanistas na prática Mas tomavam uma postura Pra vender discos Então quer dizer Porque eles usam Uma guitarra com distorção Quem usa, então Tem o mesmo pacto espiritual É lógico que não Não tem o menor fundamento Isso não tem fundamento Essa questão Que nós respondemos aí Sobre a serpente São coisas estanques Diferentes São coisas diferentes Ok? Tá ok? É isso aí Ah, tem um negócio Um... 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 Uma... Uma... Uma opinião Eu sei que aqui não é de debate Mas vamos ler isso O que ele... Ele fala o seguinte aqui O Lucas de São José Né? Dos campos Eu sou atleta De MMA E ele fala o seguinte Aí de boxe também Ele falou sobre o assunto Capoeira cristã Acho que não existe isso No boxe, por exemplo Eu não tenho como dar um soco abençoado Né? Em alguém E acho que Tem que ter respeito Dentro e fora do ringue O que faz a diferença É o que iremos fazer Fora do ringue Como ações sociais Missões evangélicas Acho que assim Irão saber a diferença No cristão Que faz o esporte Mesmo fazendo esporte De contato Como o boxe Ou a capoeira, por exemplo Exatamente Embora sejam Artes marciais diferentes Né? A capoeira tem uma questão Cultural Muito lúdica Envolvida Mas, por exemplo Eu fui meu aluno No seminário Eu dei aula Pro mestre Passo Bispo Mauro Silva 56 de braço Ele tem Black belt De jiu-jitsu Foi um dos treinadores De uma época Com Vitor Belfort Então, veja Quantas pessoas Eles alcançaram Aonde aquela pregação De terno e gravata Não chega Quantas pessoas Eles alcançaram Aí pregando O evangelho de Jesus Eu tenho muitos amigos Tenho muitos amigos Quando eu chego Com a minha camisa Jesus Cristo Mestre dos mestres Cordão Tocando Cantando Gente Eu canto assim Eu canto Isso aqui é da minha autoria Né? É da minha Vou contar uma história Que mudou meu coração Vou falar de Jesus Cristo Que me deu a salvação Minha vida era perdida Eu só tinha ilusão E todo mundo me ouvindo Aí eu vou falando Que Jesus me salvou Aí no fim Eu digo Iê, Jesus é bom Iê, todo mundo Todo mundo Iê, Jesus é bom Camarai Iê, quer te salvar Então tem vídeos Na internet No meu facebook Se você quiser Sobre isso E eu concordo com ele Uma questão é a motivação Tem gente A bíblia fala Sobre pessoas Que mercadejam A palavra de Deus A bíblia fala De gente Que imita Dons espirituais Para enganar o povo Não é? Isso é tão pernicioso E tão deletério Quanto qualquer outra coisa Gente Nós estamos falando Mas olha Você vê como As questões Vão se avançando Mas ainda nós precisamos Falar de teologia Vamos lá Porque tem gente Que está ouvindo E quer aprender mais Como será que faz? Pastor Vamos falar então De teologia Ouvir Aprender Entender E crescer Transformados pela palavra Vida teológica Sua hora de estudar A vida é tudo De bom A vida voltou Com vida teológica Estamos de volta Pastor Roberto Cruvinel De volta Simone Rodrigues E olha Eu quero dizer o seguinte Eu estou tão feliz Com Jesus Não é? Quirismu Caí Teosmu Quirismu Caí Teosmu Fala Gabi Gabi Mas vai falar Bonita Não é Gabi? Vamos lá Quirismu Caí Teosmu Isso Teosmu Teosmu Isso Teosmu O que significa? Senhor meu e Deus meu Senhor meu e Deus meu Quem é que vai mandar agora Um áudio pra cá? Doze nove nove sete quatro sete vinte e dez Doze nove nove sete quatro sete vinte e dez Simone Rodrigues Em grego Eu falo em português E você responde em grego A vida é tudo de bom Rezou e tem um passangue A graça e a paz do senhor A minha vida está no temor Na doutrina do senhor A minha vida está na doutrina do senhor Tempo para Simone Rodrigues Olha lá Ai, ai, ai Peraí Deixa eu pensar aqui Porque grego não é coisa que a gente fala toda hora, né? A minha vida A minha vida está na Rezou e mu Rezou e mu Isso Vai Cadê? Estim Estim En En Vai lá, continua Rezou e mu Isso Na doutrina do senhor A minha vida está A minha vida está na doutrina Peraí Não, não, não Não tô achando hoje Não tô achando hoje De daqui De daqui É É que é uma frase comprida É tu quírio, isso Mas vamos lá Vamos continuar Rezou e mu Estim Epitê De daqui Tu quírio Isso Exatamente Exatamente Mas a de hoje é muito fácil Qual é, Gabi? Fala aí, Gabi Qual é a de hoje? Quírio Que significa? Senhor meu e Deus meu E vai mandar pra onde? 12 9 9 7 4 7 20 10 Manda o áudio Vai, pessoal Cadê? Ele pode fazer pegadinha 12 9 9 7 4 7 20 10 Vamos lá Tem alguma participação? Tem algo mais que você queira me falar? Tem recadinho aí, pastor? Tomanda Não, tem um recadinho aí, não tem? Tem um pequenininho Tem um pequenininho Wilson, não é isso? É o Wilson É, pega aí Pega lá no início É, o Wilson de Jesus Eu treinei com o Mestre Carangueja Isso, você conhece? Não 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 É assim, tem muita gente Pessoal, ó Eu vou fazer uma live Só sobre isso Pra quem não é do meio Os crentes Pra eles entenderem Podem perguntar à vontade É porque o pessoal tem dúvidas, né? Tem dúvidas Aliás, o pessoal da região aí Eu quero mandar meu abraço Ao meu irmão Geraldo Mestre Sirema Meu mestre Ali de Jacareí Não é? Tem um Avenida São Jorge Quando acabar esse negócio de social Como é que chama? Isolamento Eu vou treinar lá E aí vocês podem ir lá Depois pra Pra me dar um abraço, tá bom? E também o pessoal Tem lá o Maguila É lá de Jacareí também Tudo crente, irmãos É tudo abençoado Tudo crente Vamos lá Vamos lá então Pra pergunta da Edna Antunes De São José dos Campos Pastor, gostaria que o senhor Esclarecesse para mim O texto que Deus criou Vazo para benção E outro para maldição Vi na Bíblia Mas não marquei onde se encontra Provavelmente Ela está falando de vaso de honra E de desonra Nós podemos levantar o texto Aí se a produção me ajudar O texto de cabeça não me lembro Mas essa questão de maldição e benção É citado muito em Deuteronômio 28 E aí muitas vezes é usado Pra tal da maldição hereditária E maldição hereditária É uma heresia muito grande Pastor Maldição hereditária É heresia grande O movimento neopentecostal Abraçou essa questão da maldição hereditária Isso é feitiçaria É pastor É sim, irmãos Porque veja bem Crente com maldição hereditária Então o sacrifício de Jesus Não foi suficiente Maldição hereditária Para pessoas descomprometidas com Cristo Mas aquele que está comprometido com Cristo Segundo aos Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Ezequiel 18,4 Fala sobre responsabilidade pessoal Alma do pai é minha Alma do filho é minha Alma que pecar Esta morrerá Olha pra isso Então Não é possível Não é possível Alguém ensinar a maldição hereditária Sem confrontar A doutrina da salvação Não é Eu estou em Cristo Eu sou nova criatura Não é Nós somos purificados pela palavra Santificados Romanos 12,1 e 2 Hebreus 12,14 Tudo isso na área da soteriologia Tudo isso na área da apologética Tudo isso na área da heresiologia Você vai estudar conosco Eu estou fazendo essas situações de cabeça Mas você pode conferir Lembrando que as nossas lives Ficam gravadas Não é No nosso As lives ficam gravadas No nosso Facebook Está também Como é que chama aquilo O O Gabi Quando eu salvo aqui no Instagram Como é que chama Direct Fala aí Como é que é IGTV IGTV É IGTV Porque ela é minha assessora De assuntos tecnológicos A Gabi Tá bom Aliás a Gabi Tá com cabelo Cor de rosa Muito chique Ó quem não viu a Gabi Vou mostrar a Gabi aqui agora Ó Olha aqui a Gabi Tô mostrando aqui pelo Instagram Não é Olha o cabelo da Alessandra Lá atrás também Tudo cada um E o cabelo Da Simone Não é O meu não tem condições Porque eu não tenho cabelo Tá irmãos Então eu tenho muito pouco Como não Tem sim Pouquinho Pouquinho Tem pouquinho mas tem Vamos lá Tá bom Vamos lá A pergunta do Otávio Vamos lá A pergunta do Otávio É a seguinte Pastor Responda por favor Por que Jesus é chamado filho do homem? Legal Cristologia Não é disciplina da teologia sistemática Repete comigo Gabi Repete comigo A teologia sistemática A teologia sistemática Estuda Estuda As doutrinas bíblicas As doutrinas bíblicas De modo orgânico e estrutural De modo orgânico e estrutural Diferentemente Diferentemente Da teologia dogmática Da teologia dogmática Que estuda Que estuda Aquilo Aquilo Que a igreja crê Que a igreja crê Ou Ou Os seus símbolos Os seus símbolos Exatamente Maravilha Então dentro da teologia sistemática Nós temos a disciplina De cristologia Eu respondi há pouco Sobre essa questão Sobre filho do homem Não é? Eu respondi Bom É importante estudar a pessoa de Jesus Não é? Grande importância Decorrente da sua ligação com o cristianismo Aliás Ser cristão Originariamente Não foi um elogio Tá? Ser chamado de cristão Era uma ofensa Aliás Uma tentativa de ofendimento Esses cristãos Não é? Em Antioquia Mas Nós vemos ali Algumas questões interessantes O nome Jesus Que do hebraico Yoshua Cristo Que no sinônimo grego É o sinônimo grego Cristos Para Messias Aliás Fala uma coisa aqui comigo Simone Diga Iktis Iktis É uma palavra grega Para peixe Iktis Quer dizer peixe? Isso E ela se transforma Num acróstico Pode ser usada Como acróstico Sabe o que é acróstico? Cada letra da palavra Cada letra da palavra Se torna uma outra palavra Então Iktis Jesus Cristoso Iosteos Soter A cada letra da palavra Se torna outra palavra Jesus Cristo Filho de Deus Salvador Fala aqui Fala aí Fala aí Por isso que Iktis É um peixinho? Iktis Iktis É, não fala Iktus Não, vou explicar por que I Faz assim I I E faz com biquinho I É como o tremado Do francês, né É, o francês Então É É, é como no francês, né É, é como no francês Então Iktis Que é a palavra peixe A palavra peixe Jesus Cristo Filho de Deus Salvador Então Nós temos alguns significados Quando ele se refere A filho de Deus Quando se refere a Cristo E com relação a filho do homem O nome filho do homem Era uma autodesignação Mais comumente usada Por Jesus Ele usou Em mais de 40 ocasiões O nome é, por certo Expressivo a humanidade de Cristo E é usado às vezes Em passagens que Jesus fala De seus sofrimentos E da morte Mas também é claramente Sugestivo Da singularidade de Jesus De seu caráter sobre-humano De sua vinda futura Com as nuvens do céu Em glória celeste Veja aí Mateus 16 27 E 28 Marcos 8 38 João 3 13 E 14 João Aliás João 6 27 E João 8 28 Tá bom? É Respondido Tem aqui É Deixa eu ver aqui Tem mais perguntas Aqui Pessoal que tá mandando pergunta No meu Instagram Manda pergunta Para onde? Para o 12 9 9 7 4 7 20 10 12 9 9 7 4 7 20 10 Porque mandando pra cá Vai ficar Aqui anotadinho Certinho E aí se perde Né pastor? Isso Olha O pessoal tá assistindo aqui Quem fez a pergunta Que o mestre Camundongo Ele diz que tá nos dados móveis Mas depois você pode ver aqui No Tem gente que estranha Como é que pode camarada ter Um apelido desse? Não é? Mas se você for ver a Bíblia É diferente É diferente Mas é uma questão cultural Inclusive Se a pessoa for ver a Bíblia, por exemplo, Iscariotes não é nome, é Judas de Criates, Madalena não é nome, Maria de Magdala, é uma localidade, Bar Jesus é filho de Jesus, então são questões culturais que tem que ser levada em consideração, em consideração. Bom, eu acho que eu consegui ajudar, eu consegui ajudar essa questão esportiva, né? Preparem aí que eu vou fazer uma live e subir. Tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com esporte. Terça-feira, eita, vai. Assim, ela quer saber, né? A Luciana de Taubaté, o cristão pode praticar yoga como esporte? Bom, eu não tenho conhecimento profundo de yoga, tá? Se tiver alguma relação com religião, não pode não. No sentido assim, ó, no sentido, veja bem, vou explicar aqui. Se o seu instrutor, se o professor, e aí é com qualquer coisa, seja, pode ser Kung Fu, Karate, Capoeira, se o teu instrutor, teu professor, ou quem estiver te ensinando, lhe fizer entender que você deve reverenciar ancestrais no sentido quase de adoração, tá errado. Então, eu sei que a yoga tem uma relação muito grande com o hinduísmo, mas seria a leviandade da minha parte dar maior, não, que não existe maior informação, dar outras informações além das informações escassas que eu tenho. Porém, o mesmo alongamento que você faz nesta prática, você faz em qualquer outra. Faz em ginástica artística, ah, mas ali eu tenho a meditação, mas o que é essa meditação? Então, tudo tem que ser entendido. Eu, quando eu falo daquilo que eu pratico, eu estudei aquilo, só há 40 anos. Eu vou dar bibliografia, vou dizer como, vou dar o texto bíblico, olha, por exemplo, Davi. Pega o Davi, Davi diante de Mikau, vestido somente com uma estola. Provavelmente, nada mais do que isso. O verbo hebraico lá dizia que ele rodopiava. E por que Mikau se aborrece com ele? Eu até brinquei que eu ia escrever um artigo sobre Davi e o Aú. Sabe o que é um Aú? Aú é uma estrela. Então, quando você coloca as mãos no chão, levanta as duas pernas para o alto, as mãos no chão com a sua cabeça, dá a impressão que é um A, e as suas pernas abertas em cima parecem um U. Então, é por isso que chama um Aú. Um Aú. Aú, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Ah, pastor, misericórdia, isso é carnalidade, vigia. Irmãos, pega lá Atos 17. Quando você lê em Atos 17, que Paulo chega na cidade de Atenas, o que ele vê em Atenas, Simone? Não sei. O que ele vê em Atenas? Gabi. Gabi. O que ele vê em Atenas? Não sei. Muitos deuses, muitos deuses. Gente, hoje ninguém mandou a nossa frase grega, hein? Não sei o que está acontecendo com vocês. Ele vê lá muitos deuses. Aí vê lá um altar ao Deus desconhecido. Ele chega assim, dá uma bicuda no altar. É isso que ele faz, Gabi? Não. Ele chega diante dos estoicos epicureus e usa exatamente o altar para... Ele diz, ó, está vendo esse altar que vocês levantaram sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar. Não está dizendo que Deus estava aceitando o sacrifício do altar. Está dizendo, ó, sobre esse Deus desconhecido é que eu quero falar. E aí ele começa a falar. Ele usa, sabe o quê? Filosofia. Ele cita filósofos gregos aos estoicos epicureus. Então, Paulo, quando ele está vendo aquela corrida, sabe aquela corrida quando ele fala, ele vê o pessoal correndo e diz assim, eles correm no estádio por uma coroa corruptível, ou nós corremos por uma incorruptível, sabe o que ele estava olhando? Não. Estava olhando pessoas correndo nuas, banhadas de óleo. Porque era o costume, ele não entra em juízo de valores, ele usa a brecha para falar de Cristo. Então, você usa para falar de Cristo. Se você ler, eu indico para você, leia o livro, por esta cruz te matarei, por esta cruz te matarei, por esta cruz te matarei. Ó, o irmão mandou aqui no meu Instagram, segundo Timóteo 2, 20, diz, ora numa grande casa, não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barra, é o texto que eu citei, não é? De honra e para desonra, segundo Timóteo 2, 20 e 21. Tá ok? Agora, o que que procede a honra e a desonra na sua vida? É o seu testemunho. Galatas 6, 7 diz, não errei, Deus não se deixe escarnecer? O que o homem semear, certamente, invariavelmente, sendo menor sobra de dúvida, com toda certeza, sem fará. Plantou, diga comigo, Gabi, plantou? Plantou? Colheu. Colheu. De novo, plantou? Plantou? Colheu. Colheu. É isso, plantou, colheu, irmãos, não é? Fala aí, Simone, qual é a frase de hoje e qual o telefone que o pessoal manda? Ninguém quer mandar hoje, né? É, o pessoal tá ligado. Bom, o nosso telefone é o 1299-747-2010, é o WhatsApp, tá? Você manda a mensagem de voz, 1299-747-2010. A frase de hoje é, Kirius Mu, Kai Teos Mu. Que significa? Que significa Senhor meu e Deus meu. Fala, Gabi, com voz impostada. Kirius Mu, Kai Teos Mu. Isso. Senhor meu e Deus meu. Você entendeu a questão do ictis? Entendi. É porque o y, diga y, on, em grego, né? Ele tem som de ou u tremado ou i, 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 entendeu? Agora, quando ele ditonga, tem um omicron e um y, aí ele tem som de u. Quando ele ditonga com outra vogal, aí ele também tem som de u. Mas sozinho ele tem som de i. Entendeu? Tá bem. Não é doulos, é doulos. Servo. Ok, pessoal? E vamos nós, pessoal, lembrando que terça-feira que vem, todos os alunos da Teológica Vida, da Teológica Vida, vão ter uma aula magna comigo, tá? Depois o pessoal vai, nós vamos dizer o horário aqui à noite, né, Gabi? Vai ser à noite, né? Então tá bom. Mais uma pergunta do Sidney de São José. Vamos lá, o Sidney de São José dos Campos, ele diz assim, é porque ele já tinha perguntado, já tinha feito essa pergunta, ele falou que assistiu, né, o vídeo que o senhor pediu pra lá, assista o vídeo, né, que tem lá. Ele assistiu, só que ele não entendeu. Ele diz assim, ó, havia perguntado sobre Maria ser mãe de Deus, mas não entendi a resposta. Ele diz, creio que Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas como explicar que Maria, mãe, não é mãe de Deus? O senhor respondeu e eu não entendi. Fiquei na mesma. O senhor pode explicar essa parte específica? Se é cristologia, essa questão de 100% Deus e 100% homem é chamado de natureza hipostática de Cristo, tá? Num dos concílios nós vemos isso sendo tratado, aliás, essa foi uma divergência que durou muito tempo. Então Jesus é 100% Deus e 100% homem. Dizer Maria, mãe de Deus, essa frase não foi inventada para defender a mariolatria. Mariolatria não foi. Foi inventada simplesmente pra dizer que Jesus é Deus, tá? Simples. Era um silogismo. Silogismo é uma questão da filosofia, uma conclusão lógica. Então você tem uma premissa menor, maior e uma conclusão lógica. Maria é mãe de Jesus, sim. Jesus é Deus, sim. Logo, Maria é mãe de Deus. Mas tornou-se errada quando essa frase foi usada no sentido mariolatra, de adoração a Maria. Por quê? Primeiro, Timóteo 2, 5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens e é Jesus Cristo. Então, lá no evangelho de João, Maria diz, fazei tudo o que meu filho mandar. Maria era uma santa? Sem dúvida que sim. Mas ela não é a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Ela é mãe de Jesus encarnado. Simples, como instrumento. Tá vendo quanta coisa pra aprender? Muita coisa pra aprender. Você tava falando da aula que vai ter na terça-feira, isso? Isso, para os nossos alunos matriculados. Então, quem se matricular hoje também tem direito, né? Exatamente. Vamos falar então de teologia? Exato. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida teológica. Vida teológica. Sua hora de estudar. Vida teológica. Com o pastor Roberto Cruvinel. Sessão foto, atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Quero pedir que vocês me sigam nas redes sociais. Entre no meu canal do YouTube, pastor Roberto Cruvinel. Acione as notificações, o sininho. Se inscreve lá no meu canal do YouTube. Me sigam no Instagram, arroba Roberto Cruvinel. Sigam a Teológica Vida, tá? Sigam a Teológica Vida. Vai ser muito bom tê-los conosco. E dizer pra vocês, se vocês quiserem o meu material, eu tenho aí um kitzinho teológico. É este livro, A Vida da Igreja, com mais de 100 páginas, falando sobre igreja de sofrimento, igreja de doutrina. Também três DVDs de escatologia. E também um DVD de interpretação bíblica com três horas e meia de estudo. Quer adquirir esse kit? Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te digo como. Te mando por CEDEX. Agora, não é pra fazer pergunta, tá? É pra adquirir o meu kit. 11-9-67-66-57-87 é o meu WhatsApp. 11-9-67-66-57-87. Entra no meu, chama, site. Tem vários estudos lá, sobre ceia, sobre mulher, batismo de fogo. Pastor Roberto Cruvinel.com.br. E meu WhatsApp. 11-9-67-66-57-87. Gabi, tá na hora de ir embora, Gabi? Infelizmente, acabou. Então, qual é a frase de hoje, grega? Kirismo, kai, teosmo. Isso, o que significa? Senhor meu e Deus meu. Tá na hora de ir embora, Simone? Tá na hora de ir embora, pastor. Mas a vida é tudo de bom? Rezou e tempa sangra, tá as estendas. Exatamente, rei Hariska e rei Irene, meus irmãos. Adeu, foimu. Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus. Você ouviu Vida Teológica. De volta amanhã, ao meio-dia. Ao meio-dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo rei Irene Tuquio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Curvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do SEDEX. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua terceira edição falando o que é a igreja, a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo. Uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, a igreja de finanças. Igreja de Adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com três horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica. Coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismos, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a bíblia. São três horas e meia desse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São três DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionarismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Quero, se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp. 11 967665787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. Três DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento. Deus te abençoe. Manda uma mensagem para o WhatsApp. 11 967665787. Fique na paz do Senhor. Manda uma mensagem para o WhatsApp.